Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você já é um inscrito, que Deus abençoe cada dia mais e se você ainda não está inscrito, aproveite agora, clique no botão inscrever-se. Nós temos muitas orações e muitas mensagens para abençoar a sua vida e não esqueça de compartilhar essa oração. Você pode ser um canal de bênçãos para aqueles que estão sofrendo. Ative o sininho, sempre que colocarmos uma oração aqui, você será avisado. E se sentindo bem com essa oração, não esqueça de deixar o seu like. Vamos agora aclamar a Deus. Vamos agora falar com Deus e pedir a bênção para a nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração neste momento. E a minha oração, meu Deus, é em favor desta pessoa que está, meu Deus, aflita, angustiada, abatida. Esta pessoa, meu Deus, que todos os dias tem sido para ela dias de luta, dias de tristeza, de dificuldades, nada do que ela faz dá certo. São problemas e mais problemas, tristezas e dificuldades. mas o Senhor, meu Deus, deixou escrito na tua palavra, que o Senhor faria com que fosse derrotado os inimigos que se levantassem contra nós. Por um caminho sairiam contra nós, mas por sete caminhos fugiriam. Então, crendo na tua palavra, crendo no Senhor, meu Deus, é que fazemos essa oração. Então, eu peço a ti, meu Deus, que o Senhor coloque as tuas mãos agora e toque nessa pessoa que está doente. Essa pessoa que está ouvindo essa oração e está com dores no seu corpo, com dores de cabeça, na perna, com dores nos braços. Esta pessoa, meu Deus, que tem tomado remédios, medicamentos, mas ela não fica boa. Então, coloca, meu Deus, as tuas mãos e quando terminar esta oração, em nome de Jesus, eu determino que essa dor já não existirá. Eu determino que essa pessoa estará completamente curada ao término dessa oração. Eu peço também, Senhor, por esta pessoa que precisa de trabalho, que precisa de emprego, essa pessoa que todas as portas da parte financeira estão fechadas. E ela precisa de uma saída, meu Deus. E o Senhor disse, Senhor Jesus, eu sou a porta. Quer dizer, o Senhor disse, eu sou a saída. Então, venha dar a solução, fazendo, meu Deus, com que ela consiga, consiga o emprego que ela tanto precisa. Eu oro por essa pessoa que está morando num local e sofrendo humilhações e ela não tem para onde ir, não tem como recorrer, não tem como fazer nada. Mas eu peço, meu Deus, abençoa ela, Senhor Jesus, e venha fazer com que uma porta se abra para esta pessoa. Eu oro por esta mãe que está chorando neste momento, por causa do seu filho que foi preso. Eu oro por este pai que está com a mão na cabeça, se perguntando a si mesmo o que eu posso fazer pelos meus filhos, porque cada dia eles estão piores. São tantos os jovens, meu Deus, que estão perdidos nas drogas, nos vícios e jovens de todas as classes, dos mais pobres até os mais ricos, todos, meu Deus, com um vazio dentro do coração e procurando preencher o vazio com as drogas que existem neste mundo, com os vícios que trazem a euforia na hora, mas depois só trazem vergonha, dor e sofrimento. Então, meu Deus, que aonde houver uma pessoa viciada, talvez até nesse momento usando drogas, que ela sinta o arrependimento, que ela sinta, meu Deus, o teu tocar, que o teu Espírito Santo fale com ela, mostrando que aquilo está errado, que aquilo não é o certo. Da mesma maneira, meu Deus, eu oro por esta pessoa que está sendo traída pelo seu marido ou pela sua esposa, essa pessoa que carrega essa dor no seu coração, esta mulher, meu Deus, que sabe que o seu marido tem outra, e ele fica um tempo com ela e um tempo com a outra, e ele diz que nem ele sabe mais o que ele quer, ele diz que o amor já acabou. Ah, meu Deus, o Senhor tem poder para reconstruir este casamento, o Senhor tem poder para salvar esta família, o Senhor tem poder para salvar este lar, meu Deus. Então, estenda a tua mão, a tua mão que é forte, a tua mão que é poderosa, meu Deus, e venha trazer a salvação para este casamento, venha trazer, meu Deus, a salvação para este lar, venha, meu Deus, abençoar em nome de Jesus, reconstruindo, meu Deus, esta família. Eu oro por esta casa, meu Deus, aonde só tenha havido brigas, discórdias, problemas. Então, assim como a nossa voz, ela entra neste local, neste ambiente, então que a tua luz também possa entrar, meu Deus, e trazer a paz para dentro desta casa, trazer a paz para dentro desta família. Meu Deus, liberta esta pessoa que está com depressão, liberta esta pessoa que está angustiada, liberta esta pessoa, meu Deus, que chora todos os dias, liberta, meu Deus, esta pessoa que sempre ouve dizer que o que ela está passando é da tua vontade. Ah, meu Deus, somente o Senhor é que pode libertar, somente o Senhor é que pode libertar o teu povo dos pensamentos errados, dos pensamentos de derrota, porque, meu Deus, aonde já se viu, nós cremos em ti e estamos sofrendo. Não, meu Deus, essa não é a tua vontade. A tua palavra diz que aqueles que descem a sepultura, esses não podem te glorificar. Então, se uma pessoa está chorando, sofrendo, desesperada, ela não pode te glorificar, meu Deus, somente os que se levantam. Então, levanta, meu Deus, essa pessoa. Levanta, meu Deus, esse homem. Levanta, meu Deus, esta pessoa que está orando conosco agora. E venha, meu Deus, em nome de Jesus, abençoar a vida dela. Abençoa, meu Deus, a todos, a todos que participam dessa oração. E aqueles que estão nos hospitais nesse momento, presídios, aqueles que estão, meu Deus, abandonados, jogados. Essa pessoa que ouve essa oração no seu quartinho, ela é sozinha, ela não tem ninguém, meu Deus, com ela. Ó Espírito Santo, abençoa a vida dela em nome de Jesus. Eu entrego a vida de todos, meu Deus, nas tuas mãos e determino a vitória, o milagre na vida desta pessoa em nome de Jesus. Consagre esse copo com água, meu Deus. Unge ele com o teu poder. Unge ele com o teu espírito. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba, então, saúde e vida, que ela seja totalmente abençoada. Pois eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.